Abre uma leve das caixões que vem de dentro Tu vai chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito, no cabelo aberto E o sol parando nossas roupas no varão Abre uma leve das caixões que vem de dentro Tu vai chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito, no cabelo aberto E o sol parando nossas roupas no varão Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais E a voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não ouvi, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais